Eu já vi mais um canto, o que aconteceu? Cuidado que é teu, eu fui tudo que é meu Se tome nem vagabundo, o problema é seu Eu faço a tua cabeça, eu faço a minha A viola pela saca, não é minha Simpatia, coridade, só embora de criança A divindade, agora não dá O cara, autoridade, é horrível O fato de MC é reto, de batido, batido Não quero esperar, deixará acontecer Eu quero lutar e seguir A vida é menina, quebrado A cara, caiu, tu levanta O cara, autoridade, corribiu, vai de funk Nas comunidades, é irrelevante Tornar o lazer, era recebado pra nós Tarequim Para as comunidades, para todos, irmão A justiça e a liberdade Se liga, ladrão Desemprego, atúnio, orótico E relevar Final de semana, sem a ceia, se não dá Vixe, a cruza não, a bar não mudou Ai, que saudade do bote gritando O jovem bate na força não A bar na montão, que é o meu dia Ai, que saudade do bote gritando 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 O jovem bate